Olá, amigos do programa Expressão Universitária da URI Erechim. Que bom que você está aí em casa nos assistindo nesse momento, porque no programa de hoje, assim como nos anteriores, nós teremos informações importantes para repassar a vocês. O programa de hoje conta com a presença do professor Luciano Alves dos Santos, que atua nos cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis da nossa Universidade. Vocês já vão saber por que o professor Luciano está presente no programa de hoje. Queremos analisar com ele as alternativas econômicas para fazer frente à pandemia provocada pelo Covid-19. Já estamos há quatro meses nessa pandemia. Os seus benefícios, o alcance social e, ao mesmo tempo, as atitudes de milhares de brasileiros que estão se aproveitando disso. É sério, uma pena. Bem-vindo, professor Luciano. Mais uma vez, nós estivemos há um tempo atrás falando sobre aposentadoria, muito antes de se falar de pandemia. Sim. Então, inicialmente, o senhor podia fazer uma relação entre pandemia e economia, especialmente aqui no nosso país? Afinal de contas, tudo isso nos pegou de surpresa. Então, qual é a análise que se pode falar, fazer neste momento, professor? Sim. Grato pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Assim, a questão da pandemia, como o senhor falou, nos pegou de surpresa. Eu digo aqui no Brasil, talvez não tão de surpresa, porque nós já vimos o desenvolvimento dela na Europa, na Ásia. Então, a gente teve um pouco de tempo para nos prepararmos. Mas, assim, eu vejo que esse tempo não foi muito bem aproveitado. A gente pode ver que algumas medidas, como o auxílio emergencial e outras mais, foram tomadas de maneira assodada, muito rápido. Então, parecia que o Brasil via aquela... A gente teve, num momento, meio que de negação. Ah, talvez aquela coisa de... Ah, nos trópicos talvez não seja assim. Pode ser que lá bem no início, não sei se o senhor recorde, que havia essa discussão que talvez no calor o vírus não se proliferasse tanto, porque ele vinha do inverno na Europa. Então, não se sabia bem direito como é que ia ser essa situação. Então, acredito que isso foi se deixando e se esperou muito tempo para se começar a pensar no que se ia fazer para poder controlar o vírus e poder dar opções para a população a respeito da sua sobrevivência. A questão dos trabalhos, por conta da questão do lockdown, que se fez lá no início, e que depois agora, conforme cada estado e município, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, vem administrando isso, foi descentralizado, saiu do controle da União para o controle dos municípios e dos estados. Então, isso também eu acho que é uma coisa que prejudica um pouco, porque nós não conseguimos fazer um controle tão centralizado e de uma maneira específica. Então, eu acho que isso já é uma coisa... Eu não posso dizer um erro, porque foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas eu entendo que é uma posição que talvez tenha prejudicado um pouco esse combate à pandemia. E principalmente, professor, porque se misturou também política nessa ação governamental também. E talvez aquela mentalidade... O Brasil é conhecido lá fora como o país do jeitinho, né? Para isso não tem jeito, né? Para isso exige planejamento, atitude e seriedade em todas as áreas. Sim. É justamente isso. Um tratamento muito profissional a respeito do que viria... Estamos falando no início da crise, né? Para depois irmos evoluindo. Mas então, ali naquele momento, justamente, eu acredito que faltou esse profissionalismo na questão da gestão da crise como um todo, né? Se via que ia acontecer uma crise, né? Mas eu acho que subestimou essa crise. Eu acho que esse foi o problema. Eu acho que nós devemos sempre, quando vamos nos preparar para uma situação, nos prepararmos sempre para o pior, né? Se acontecer alguma coisa que seja inferior ou que a gente se preparou, melhor, a gente está melhor preparado. Mas, ao que me pareceu, nessa situação, a gente se preparou menos do que deveria, né? Tanto com a questão dos respiradores lá no início, no desenvolvimento. E aí, também, a gente teve também problemas de corrupção a respeito disso, né? Nas compras indevidas. Agora, até ocorreu a prisão no Rio de Janeiro do anterior secretário de Saúde por conta dessa situação, né? Então, também, porque teve um problema, digo um problema, né? Que se afrouxou a lei de licitações para se poder comprar esses respiradores justamente porque a gente não comprou antes. Então, isso abriu uma margem para a corrupção enorme nesse momento, né? É, e o outro detalhe que a gente, que é importante, o governo foi obrigado a adotar de forma imediata também a ajuda de custo, ajuda para quem precisasse. Sim. Na sua opinião, isso foi suficiente? Foi a alternativa correta de se adotar naquele momento? Sim. Assim, isso veio, na verdade, de outros países do mundo, né? A Austrália fez, o Japão fez, a Alemanha fez, a França fez. Outros países deram esse auxílio, cada um em determinado valor, né? Mas muito maior que os nossos aqui. Muito maior, muito maior do que o nosso aqui. Eu vi países que deram o equivalente a 5 mil dólares por mês durante a pandemia. Tem países que chegou a quase 20 mil reais, o equivalente a 20 mil reais por mês. Mas, assim, são países melhor estruturados financeiramente, né? Não que o Brasil não seja, porque o Brasil é um país rico, nós temos bastante reserva ainda, né? Mas, assim, a questão é, aqui, nós temos um problema que esses países fora não têm, que é a questão da legislação trabalhista, talvez um pouco mais evoluída do que a nossa. Nós temos aqui muita gente na informalidade, a gente não tem controle desses informais. Então, nós não temos um dado muito concreto de quem precisa efetivamente desse benefício. E aí, então, fica muito complicado controlar e saber o volume que vai se ter de gastos e quanto, e para quem efetivamente eu vou pagar, quem efetivamente está precisando. E por que que gente que não precisa entrou nessa seara, professor? Nós temos dois problemas ali. O primeiro problema, que eu acho talvez o mais sério, é o problema da ética, o problema pessoal. A pessoa saber que não estava precisando, né? E pedir esse benefício, no sentido daquela coisa da esperteza, né? Tirar vantagem. Tirar vantagem. Isso eu acho talvez o maior dos problemas, né? E o segundo problema, que justamente por conta dessa falta de preparo prévio, dessa falta de controle que se teve, não se pôde fazer essas verificações antes de liberar os benefícios. Até porque, quando ele foi liberado, ele tinha que ser liberado, porque as pessoas já estavam precisando, o país já estava fechando. Então, teve que ser liberado muito rápido. Inclusive, houveram muitas queixas a respeito de que o governo atrasou um pouco a liberação, que a Caixa atrasou quase duas semanas, né? O pagamento de quando se estava, no primeiro momento ali, pré-determinado, por conta de ajeitar sistema, ajeitar a forma de pagamento e tudo mais. E também a forma como foi feito, que algumas pessoas tiveram benefício negado no início, né? Há alegações porque tinha um iPhone, né? Ela pode ter tido um iPhone porque ganhou o iPhone, lá, um iPhone 4, sei lá, de quarta, quinta mão, e daqui a pouco ela ganhou, e pelo fato de ela ter um telefone que, em princípio, seria um bem de consumo caro, não quer dizer que ela tem condições, porque pode ter sido um presente, alguém que não queria mais, deu para ela. Então, eu acho que a forma de controlar essa situação também foi, principalmente porque a gente não se preparou para esse momento, teve que se fazer as coisas muito rápido, então ocorreram essas falhas, né? Bom, essa pandemia também vai nos deixar, está nos deixando muitas lições. Essa é uma delas, que o Brasil precisa repensar uma série de aspectos. É reforma tributária, é leis trabalhistas e por aí afora, né, professor? Não, com certeza, nós precisamos, e até eu vi notícia essa semana que o governo está encaminhando a reforma tributária para depois da pandemia, já há encaminhamento do projeto. Tem que ver, claro, ele vai num determinado sentido, mas depois recebe emendas, então ele não chega ao final, normalmente, como ele ingressa, né? E sempre, normalmente, se pede mais do que se leva ao final, principalmente pelas negociações que se fazem. Mas eu acredito que já passou da hora, né, de uma reforma tributária, talvez seja a reforma que a gente mais esteja precisando, além das reformas trabalhistas, que já se fez uma parte, mas ainda dá para aprofundar um pouco mais essas reformas, e a reforma previdenciária, né? Mas essas reformas, na minha visão, elas têm que ter sempre um olhar de conjunto, um olhar de sistema, né? Que às vezes eu vejo que faltam nessas reformas. Eu vejo que a reforma, por exemplo, tanto a trabalhista, a trabalhista foi feita no sentido de desonerar as folhas, né? Fazer com que o patrão pudesse pagar menos, principalmente naquela questão do contrato intermitente, e para poder tentar empregar mais gente. Mas a gente vê que não deu certo, não teve aquele aumento do número de empregos esperado pelo governo, né? Que ele vendia a ideia lá no governo Temer ainda, né? De que iam aumentar o número de empregos por conta dessa reforma. A reforma previdenciária, ela foi feita com o intuito do governo poupar, né? Não foi feita no sentido mais de se dar a previdência que a nossa sociedade efetivamente necessita, né? E poderia ter direito, né? Então eu vejo que as reformas, elas estão sendo feitas também dessa maneira assodada, muito embora sejam assuntos que já são discutidos há muito tempo no Brasil. Então eu acredito que se a gente, se a reforma tributária vier nesse mesmo sentido dessas últimas duas maiores reformas que tivemos, que foi a trabalhista previdenciária, né? A tendência de termos problemas mais ali à frente, como nós estamos tendo, né? Por conta dessas outras duas, é muito grande. Bom, outro detalhe, professor, enquanto isso, no meio desse turbilhão, né? Cresce muito o desemprego. Sim. Sem contar da informalidade que também anda bastante cambaleante aí, e que é a alternativa primeira para muita gente. Sim. Mas, como enfrentar isso? Sim. Nós teremos certamente problemas mais sérios daqui para frente. Com certeza, porque agora nós estamos chegando num momento na pandemia em que, em princípio, o auxílio já logo acaba, né? A não ser que também já se está falando em prorrogação do auxílio, em mais parcelas, né? Até seis meses depois, talvez até mais, enquanto durar. Estão falando até o final do ano, dependendo da linha política, né? Que você vê... Uma espécie de seguro-desemprego. É, uma espécie de seguro-desemprego. Mas também o seguro-desemprego das pessoas que perderam emprego no início da pandemia está acabando, né? E a pandemia não. E a pandemia não. Então, eu acho que ainda o pior nesse sentido, né? No sentido da possibilidade de mais gente na linha de miséria, né? Essa possibilidade está começando a chegar mais perto agora nos próximos dois, três meses, né? Então, assim, o que eu penso que deveria e que as pessoas... Eu vejo que as pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão tentando empreender. O número de pessoas vendendo coisas na internet, vendendo coisas... Que eu digo assim, de porta em porta, né? Mas hoje não tem esse de porta em porta. Mas o que eu digo é, anunciando nas redes, anunciando no WhatsApp, prédios, né? Que as pessoas vendem coisas agora no prédio. Então, pessoas que estão oferecendo produtos. Então, isso aumentou e tende a aumentar, porque é uma maneira que as pessoas têm. Mas eu acho assim, tem o lado bom e o lado ruim disso. Tem muita gente que vai se descobrir empreendedora e talvez consiga, a partir dali, várias empresas cresceram em momentos de crise e se desenvolveram. Na outra crise que nós tivemos, as empresas que estão quebrando agora também. O Airbnb nasceu na crise de 2008. Nós tivemos as empresas como o Uber também, nascendo mais ou menos naquela época. Então, tivemos empresas que em crises nasceram e que por vezes se sustentam por muito tempo, né? E vão criando modelos novos de negócio. Então, acredito que a gente está vendo agora nesse momento, na questão da pandemia, as empresas que trabalham com tecnologia crescendo muito, né? O comércio eletrônico crescendo a ponto do governo pensar em criar um tributo sobre o comércio eletrônico agora nesse momento, também para substituir tributos sobre folha de pagamento, né? Então, eu acredito que muitas coisas nessa questão da pandemia nós vamos evoluir. não vai ficar do jeito que era antes, depois, no pós-pandemia. Eu acho que vai ter muita coisa, muitas lições boas que nós vamos tirar disso e talvez a nossa sociedade saia melhor, inclusive nessa questão do padrão ético, né? Pois é, falando nisso, o senhor mesmo comentou antes da nossa gravação que a CGU, a Controladoria Geral da União, está vendo o que fazer com 336 mil servidores que burlaram esse seguro, digamos assim, que o governo liberou, esses recursos. Colocar para a rua essa gente não vai ser possível, senão é mais desemprego ainda que surge. Então, isso prova que realmente... E quando são servidores públicos concursados, né? O sonho de muita gente, ou da grande maioria, é fazer concurso, entrar na área pública e se fixar e ter uma garantia de aposentadoria, de futuro e por aí afora. Mas mesmo assim, mesmo empregados fizeram uso desse pequeno ganho. E agora, o que poderá acontecer com essa gente? Nós tivemos exemplos aqui em Erechim, em região N, milhares de exemplos também. Não foi só servidor público. Sim. Assim, eu acredito que essa questão, bem como o senhor falou, nós tivemos servidores públicos e outras categorias profissionais também, né? Sim, todas as categorias. Todas as categorias. Então, assim, eu vejo que muito disso é pela questão da certeza da impunidade que a gente tem um pouco no Brasil, né? Eu acho que isso tem que acabar, que a gente precisa ter... Se a pessoa fez alguma coisa errada, ela deve, pelo menos nesse caso, ressarcir a União, devolver o dinheiro, né? E ainda tem também as outras possíveis sanções, falsidade ideológica, a questão do crime, né? Que se pode ter envolvido nessa situação. Acho que as pessoas têm que responder ao processo, mas eu acho difícil que, em caso de demissão, essas demissões se mantenham, né? Depois, porque essa pessoa pode ingressar com a ação na justiça, pode tentar retornar. Mas, assim, eu não entendo... Eu pessoalmente não entendo que seja talvez uma coisa... Para servidor público, né? Mas isso é fora do seu trabalho, é uma questão lá da sua pessoa, não está envolvido no desvio do cofre público ali, de forma direta. Mas eu entendo que o servidor público tem o dever de zelar pelo patrimônio público. E que esse dever de zelar pelo patrimônio público, ele não está tão somente inerente, preso lá, a caneta do lugar que eu trabalho, o papel do lugar que eu trabalho. Também esse dinheiro, sabendo-se que ele é do erário público, né? Eu acho que isso também... As pessoas deveriam pensar nisso. Então, como eu falei, eu acredito que algumas dessas demissões, penas de demissão se mantenham, mas acredito que algumas sejam revertidas, inclusive, na justiça. Mas eu lhe diria que eu seria favorável que se mantivesse, até por uma questão de exemplo, para as pessoas verem que não dá mais para fazer esse tipo de coisa e isso ficar impune. Este exemplo sério mostra que realmente a corrupção anda solta ainda por aí. Apesar dos processos e das lava-jato da vida, não diminuíram. É porque essa questão da corrupção, eu vejo, é uma questão muito de educação. É uma questão que o direito penal, propriamente dito, não vai resolver. E a lava-jato é uma ação, é todo um conjunto de ações de direito penal. Então, na verdade, o que resolve isso, no meu sentir, é a educação. Então, por exemplo, quando eu vejo... Tem um livro que é bem interessante, que chama Ética e Vergonha na Cara, do professor Cortella. E ele vai falando coisas assim da pessoa que... do aluno que cola numa prova. Então, essas pequenas corrupções que vêm do dia a dia, que a gente vai entendendo como normais, que elas vão virar depois esses problemas éticos lá do futuro. A mesma coisa que um pai hoje que vai acessar uma rede social com um filho e que o filho diz, ah, mas eu só posso acessar quando eu tiver 12 anos, porque vai ler o termo lá da rede social, quando eu tenho 18 anos, então eu não posso acessar. Daí, às vezes, o pai ou a mãe senta junto, o responsável, e diz, não, não, mas vem aqui, se eu disser que tu tem 20, 30 anos aqui, o sistema não vai verificar e tu vai poder acessar. Então, eu vejo que essas pequenas coisas que a gente entende que são coisas muito simples do dia a dia, que não vão fazer mal, podem depois gerar esse adulto, essa pessoa, que não vai ter esse cuidado com essa dania, que vai pensar sempre em levar vantagem, independentemente do que possa custar isso para os outros e para a sociedade. Na minha leitura que eu faço dessa sua colocação, é de que a lição familiar, o seio familiar, é muito importante na formação ética e na formação do caráter dos filhos e, consequentemente, do cidadão do futuro. Com certeza. Talvez essas maiores lições que nós aprendamos a respeito dessas situações, nós aprendamos no seio da família, no colo da mãe, no colo do pai, no colo de um tio, de um responsável, de um avô, que a gente vai aprendendo a dizer muito obrigado, me dá licença, e vai tendo os limites do não poder fazer, entendendo, não tendo essa ética flex, no sentido de que quando é o outro eu condeno, vejo, e nós vimos muitas pessoas dessas que pediram esses auxílios, condenando corrupção nas redes sociais, participando de movimentos contra a corrupção. Então, assim, quando é o outro que faz, é feio. Mas se sou eu que faço, então eu posso dar um jeito de tornar isso uma situação excusável. Eu posso ter uma desculpa para... Ah, eu fiz, mas é porque foi essa situação assim que eu... Então, essa questão da ética tem que ser binária, ou pode ou não pode, ou é ou não é, para a gente não ter essas situações em que fica esse campo de dúvida, e que eu acho muito perigoso para a formação da pessoa, do cidadão lá na frente. Porque ele vai sempre achar uma forma de descumprir a legislação, de descumprir a regra. E isso não é bom para a sociedade. A gente vê isso no dia a dia, na cidade. A gente anda pelo centro, vê alguém estacionado na vaga de idoso que não é idoso. Ocupando duas. Ocupando duas vagas. Então, essa coisa que, como ele fala, provém mais efetivamente da educação. E uma das coisas que o senhor perguntou, em relação à pandemia, como é que a gente vai se salvar da pandemia? Eu acho que uma das situações que vai nos salvar é a educação. Educação no sentido de usar a máscara, que os japoneses já fazem isso há muito tempo, essa cultura de quando eu estou resfriado, eu usar uma máscara para proteger o outro. Então, pensar no bem do outro também, não só no meu bem pessoal. Porque talvez usar a máscara seja algo desconfortável, algo que não seja muito bom. Mas eu faço isso para me proteger, mas também para proteger o outro. Essa questão da vaga. Se tem ali é porque alguém mais necessitado do que eu daquela vaga vai uma hora precisar. Então, essa questão da educação é muito importante. E essa educação formal, fazer curso, se preparar para trocar de área, inclusive. Que isso é bem interessante. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso. Que a nossa economia está mudando muito rápido. Em 20 anos, talvez perdamos mais de 50% dos empregos que a gente conhece. Então, isso foi acelerado com a pandemia. Então, as pessoas que estudarem, que estiverem preparadas, talvez saiam dessa pandemia muito melhor do que ingressaram nela. E as pessoas que faziam bicos, que estavam despreparadas, aquela que estava trabalhando no Uber, que estava trabalhando, nada contra, mas eu digo assim, talvez são pessoas que... E isso, a própria USP, em algumas pesquisas, fala na questão da datacracia. Esse mundo novo em quem é despreparado. Nós vamos ter, na verdade, duas castas. Uma casta de uma pessoa que trabalha muito, que tem horas e horas de formação, que vai receber muito bem, que vai trabalhar por 200 e vai ter um ótimo salário. E pessoas que vão viver de bico. Para esse lugar é que está caminhando a nossa civilização nesse momento. O senhor que atua, já estamos quase chegando ao fim do nosso programa, faltam três minutinhos, mas o senhor que atua em alguns cursos da nossa universidade, o senhor tem sentido uma mudança de mentalidade dos nossos acadêmicos, já pensando em resolver sua vida, não mais na sua área específica, mas encontrando outros caminhos? Eu tenho visto, assim, algumas situações bem interessantes. Eu tenho notado que os nossos acadêmicos têm levado mais a sério os estudos, verificando que vão precisar efetivamente dele, que não é só um requisito que eu tenho que cumprir. E pensando em fazer estudos mais aprofundados, mestrado, doutorado. Eu tenho visto vários alunos que já comentam, professor, eu vou terminar aqui a graduação e eu já vou ingressar na pós. Então, dando mais ênfase a essa preparação. E pessoas também usando aquele conhecimento dele junto com outras áreas novas, como, por exemplo, o marketing digital, partindo para usar esse conhecimento dele numa nova realidade, nessa realidade muito mais virtualizada que nós teremos daqui para frente. Alguma área específica que está, digamos assim, explodindo aí no mercado, que os alunos têm que ficar atentos? Eu sei que a área de informática é uma delas que nunca se usou tanta TI, tanta tecnologia de informação como nesse momento. Essas áreas, a área de saúde, muita gente vai começar a se preocupar muito mais com a saúde, porque quando a gente começa a ver o risco da situação, a gente começa a se preocupar mais. Então, a área da saúde é uma dessas áreas. Eu posso dizer que na área que eu atuo, na área do direito também, porque muitas empresas vão querer se reestruturar, enxugar, e vão precisar do profissional do direito para poder dar as coordenadas dessa nova formatação de empresa. e também aumentou muito o número de divórcios nesse tempo da pandemia. Então, os profissionais de direito estão atuando muito nessa área, inclusive. E aí também, o pessoal da administração, das ciências contábeis, nessa questão da gestão, da reorganização das empresas. Eles vão ser chamados muito a reorganizar a empresa. O home office vai ser uma alternativa muito importante nos próximos tempos. As empresas vão enxugar muito as suas sedes, o tamanho das suas sedes. A questão da logística vai ser cada vez mais importante, porque as pessoas vão querer produtos e vão querer que cheguem rápido. Então, a logística é muito importante nessa hora. E, além do mais, quem produz alguma coisa vai ter que se agilizar, porque tem que encurtar distâncias. Sim. Então, ainda corremos o risco de contaminação. Então, as pessoas, e eu tenho visto alguns empresários, alguns vendedores, alguns entregadores também têm comentado isso, que neste período aumentou muito o faturamento. Sim. Isso significa que as pessoas continuam consumindo. Então, são áreas que realmente os empresários, os estudantes têm que ficar bem atentos mesmo. Com certeza. Eu acho que mudou também muito o padrão do consumo. As pessoas estão consumindo mais as coisas mais básicas nesse momento, e abrindo mão um pouco da questão dos artigos de mais luxo. Muito embora o mercado de alto luxo, esse, por alguns estudos que eu vi, não foi tão afetado, porque são pessoas que têm muito dinheiro, e que para elas não muda muito essa questão da pandemia. Professor Luciano Alves dos Santos, que bom conversar com o senhor novamente a respeito dessa situação, infelizmente em um momento como esse, mas é importante termos informações, repassarmos informações positivas e, em parte, alentadoras para o nosso público que nos ouve semanalmente. Grato pela sua presença, esperamos em breve vê-lo novamente com outras temáticas adequadas a esse nosso espaço. E a você aí em casa, que semanalmente nos prestigia, grato mais uma vez pela sua atenção. Acreditamos que o sucesso está nas relações, no conhecimento que agregamos. Vestibular 2020 Uri Ereixim. Inscrições gratuitas. Agende sua prova ou nota do Enem pelo site. uricer.edu.br barra vestibular. Até dia 10 de agosto. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da Uri Ereixim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Chegou a Mega Ação EAD Uri. Ganhe 70% de desconto na primeira mensalidade. E mais, bolsa de 50%. É só até 1º de agosto. Consulte condições e inscreva-se em ead.uri.br. E mais, bolsa de 50%.